Salve galera, Iliacer aqui para mais um vídeo e dessa vez vamos para as decklists. As decklists que rolaram na DLF Cup 2ª edição, vocês vão conhecer os melhores decks que rolaram no campeonato e vão conhecer também o nome dos jogadores. São somente os jogadores que disputaram a segunda fase que terão seus decks postados aqui. Esses decks também podem ser acessados lá no Discord, então acesse o Discord aí na descrição para vocês terem acesso a todas essas decklists. E é claro, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro das novidades. O grupo da Duolinks Força no Facebook está aí na descrição, juntamente com o grupo do Zap Zap para vocês falarem com a galera lá, tirarem suas dúvidas e também mandarem os seus decks. Então vamos lá galera, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Beleza, vamos aí para o deck do Escobar, o primeiro deck aí, um dos participantes da segunda fase levando em consideração que somente os participantes da segunda fase da DLF Cup terão seus decks apresentados aqui para todo o público. E, como vocês podem ver, o Mano Escobar utiliza uma build de Shiranui. Shiranui com duas Fraturas High Gek, duas Ballistas, ele utiliza um Lancia para poder counterar. O extra deck bem padrãozão mesmo de Shiranui com dois Sol Sagas, interessante. Lança Proibida para poder parar com porta. E aí, logo em seguida, ele tem um deck de Cyber Dragon com um Kite Roid aqui para pegar Nego de surpresa. Ainda por cima tem um Controlador de Inimigos aqui, que é uma carta que pega também muita gente de surpresa em builds de Cyber Dragon. Ninguém espera um Controlador de Inimigos no deck de Cyber Dragon. Suporte à Fusão Cibernética, só tem uma mesmo porque ele pode ser buscado e tal. E aí ele tem duas cópias do Rampage, duas cópias do Cyber Dragon final. É, só uma está bom demais, mas eu acho que é porque ele não tem o segundo Twin. E ele utiliza o Cyber Dragon original. E de quebra, um dos decks mais fortes do competitivo, que é, sem sombra de dúvidas, o deck de Sabre Elemento com Corrente de Concentração e dois Pesadelos Intermináveis para poder parar os Círculos da Magia Negra. Beleza? E de resto, é bem padrãozão mesmo o Sabre Elemento, a habilidade Sacar o Destino. Ele utiliza aqui em conjunto com a parede espelhada para poder drenar os pontos de vida e utilizar o Sacar o Destino no próximo turno. Subseguindo, nós temos aí o Harley King. Um salve aí para todo o clã aí do Harley King. Eu não sei qual é o nome do clã dele, mas a galera do clã dele estava em peso torcendo por ele, torcendo pela vitória dele. Então, salve aí para o mano Harley King, que utilizou um deck de Hero. Ele não utiliza aqui a Raposa Carmesin nessa composição, mas ele tem o Bacon e o Cambiador. É uma versão muito boa de Hero, mas eu acho que esse modelo aqui de Hero, por mais que ele tenha combos interessantes, é uma build muito brincável. Eu brinquei muito já com esse deck. Outro deck de Hero, só que dessa vez focado nos Heroes utilizados pelo Aster Fênix, com exceção do Anki. O Anki não foi utilizado pelo Aster Fênix, mas tem bastante sinergia com esse deck. Todos os Heroes são do atributo Trevas, Mask Change, OTK, e quando for necessário utiliza o Plasma, o efeito de todos os monstros e ainda puxa o monstro do oponente. Bem interessante, um deck bem objetivo. O deck de OTK ainda tem o Tufão de Etaco aqui para pegar muita gente desprevenida. Evolução alternativa aqui, o deck de Blue Eyes. Só que o deck de Blue Eyes do mano Harley King conta com a presença da magia de campo, o Mausoléu do Branco, juntamente com o Raio Explosivo da Destruição, muito eficaz contra decks de Lunalite, principalmente. Lunalite é muito difícil de um deck de Blue Eyes lidar. E claro, também alguns decks de Mago Negro, às vezes coloca a Cavalaria Negra, é bem difícil de lidar com aquilo. Quando os monstros têm um ataque muito superior dos Dragões Brancos, realmente é difícil de lidar. E o Raio Explosivo da Destruição está aí para poder resolver isso daí. Providência Definitiva com a Balista Squad ajuda bastante também. Enviar as Pedrinhas para o Cemitério, para você poder ativar o efeito delas no final do turno e colocar os seus Dragões Poderosos no campo. Então beleza, evolução alternativa aqui, mestre da fusão, mas que eles viram em Neo Espaço no deck de News aqui do mano Harley King. E seguindo nós temos eu, Iliaster, eu também participei, mas eu participei como café com leite, né? Eu estava meio que preenchendo a vaga do mano GD, que estava na semifinal naquela ocasião. E eu utilizo um deck de Light Sworn, bem parecido com o que eu já postei aqui no canal, juntamente com uma build de Blue Yaze, eu não coloquei o mausolado branco, mas eu tenho dois corininhos aqui, Cosmo Brain, e o deck de Masked Hero, bem padrãozão mesmo, só que a diferença é que nesse deck de Masked Hero eu utilizo o Sakaru Destino, que é uma carta drop aí do Aster Fênix, juntamente com duas cópias da Polimerização, para eu poder acessar uma ou mais cópias aqui do Adoration. Beleza? Então essas são as versões que eu utilizei. O Light Sworn eu utilizei com o Especialista em Magia, né? Você joga as cartas fora para poder... Joga o Inverno para o cemitério, para poder banir o Dragão do Julgamento, para logo em seguida utilizar o Chaos Betrayer, para poder trazer o Dragão do Julgamento para a mão e etc. Tudo isso aí. Especialista em Magia, evolução alternativa no Blue Yaze, e vem com tudo para poder adicionar o Plasma do deck para sua mão durante a sua mãe phase. Temos aí o Mano Cammy Rider. Mano Cammy Rider, deckzinho de Mago Negro, já após Banvish, já estava valendo e tal. Então temos aí um Mago da Ilusão Negro, Kiko aqui. Esse deck aqui para você montar, a maior dificuldade que você vai ter, sem sobredudas, é pegar o Kiko, porque ele é de uma box um pouco antiga. E aí um deck de Black Wing, a habilidade aqui é sacar o destino do deck de Mago Negro. Black Wing com o terreno de caça das Arpias, para poder combar com o Ancient Fairy Dragon, e trazer o Necro Valley para a mão, para poder sabotar o cemitério do oponente. Isso é muito bom, principalmente contra Magos Negros com navegação no cemitério, Shiranui, principalmente Shiranui também. Sabre Elemento também é muito afetado com o Necro Valley. Então é uma jogada muito boa, um combo muito interessante para esse deck. E aí o Sabre Elemento, é um dos decks mais usados, Sabre Elemento. A diferença desse Sabre Elemento aqui, que além da Corrente de Concentração, ele tem aqui a Fortunifaria do Fogo. A Fortunifaria do Fogo, sempre que uma Fortunifaria é comprada, ela entra Special Summa no campo, mas acredito que ela só está aqui somente para poder ser utilizada como material fusão para a Invocação do Purgar Trio, e também para poder destruir alguns cards setados também. Você pode utilizar a Conduta de Feitiçaria para poder comprar ela. aleatoriamente com a Leicester, porque ele também é do tipo Mago. Bem, temos aí o deck do mano Lucas Rios, e já de antemão, salve aí para a galera da Clown Master, que é o clã aí do mano Lucas Rios. E mano, olha só esse deck de Cyber Dragon Lucas Rios. Ninguém usa esse deck, cara. Ninguém usa um Cyber Dragon como o Lucas Rios utiliza, e ele já pegou duas vezes a segunda fase, na primeira edição da DLF Cup, e na segunda, utilizando esse deck de Cyber Dragon, com o foco em poder do Guardião aqui. Ele geralmente equipa no Rampage, Rampage ataca mais de uma vez, ele começa a escalar o ataque indiscriminadamente, e aí quando isso acontece, meu amigo, se o cara sobreviver aos três ataques do Rampage, ele vai ter um monstro que, você vai poder negar a destruição dele ainda por cima, você vai poder atacar várias e várias vezes nos próximos turnos. É um monstro difícil de tirar quando está com o poder do Guardião. Ele fica lá a mais, você ganha mais ou menos 1.500 de ataque para um Rampage, se ele atacar três vezes com o poder do Guardião. E ainda temos aqui uma versão com o Gozuki aqui, de Shiranui, que utiliza três cópias do Escudeiro, isso é o mais recomendado. Só que, de alguma forma, ele tem aqui duas cópias da Lança Proibida. É uma carta, assim, muito utilizada, é uma carta muito utilizada em decks de Shiranui, porque Shiranui, ele é um alvo fácil para comporta. Então, as comportas, as canádias, prejudicam bastante os decks de Shiranui. Principalmente, esse Buraco Armadilha do Vaco, que é uma arma letal contra o Salsaga, porque o Salsaga não consegue evitar um Buraco Armadilha do Vaco, a menos que você tenha a Lança Proibida para poder evitar a negativação do seu evento e logo em seguida a sua destruição. E aí o deck de Mago Negro, que também é um dos decks mais utilizados, só que a diferença é que o mano Lucas Rios está utilizando aqui um Olho de Timaels, Olho de Timaels, juntamente com as famosas três navegações do Mago, e uma TTH aqui para pegar muita gente desprevenida. Tem a cortina do Mago Negro, ela é muito boa em algumas match-ups. Três ciclos do Mago Negro, o deck está completasso aqui, apenas uma cópia da Cavalaria Negra e duas do Dragão Amuleto, o deck top aí do Lucas Rios. Roronoa. Roronoa está utilizando DDD juntamente com Yosenju e um deck de Christron, que pegou o mano Kirito na primeira fase. Nossa! Essa máquina aqui, essa fortaleza aqui no deck de Christron joga demais, principalmente se ele tiver... Ele pode ser utilizado no cemitério, ele pode ser utilizado na sua mão, basta você enviar os Christrons que você precisa, basta você enviar os Christrons da sua mão para o cemitério para você poder dar Special Summon nela. Aqui ainda de quebra tem uma Caçadora do Caos aqui, o Caçador do Caos, para poder evitar banimentos do Shiranui, evitar banimentos dos decks de Mago Negro e etc. Então o deck pega muita gente desprevenida e ele utiliza Forte Início para poder começar ou com o Caçador do Caos, a Máquina ou o Superfnir, que também é uma carta muito importante para o deck de Christron. Ele não utiliza o SSA, o System of Attack, não utiliza a Tec da Baleia para poder jogar de Christron. Deck de Yosenju, um Lava Gol e dois Kama 1, dois Kama 2 e três Kama 3. E aí temos esse daqui que aumenta um pouco do ataque dos monstros de Yosenju. Dois Oiyan, dois Kite Road, duas Drowning e Mihoforce. Ainda tem um Counter Gate aqui com as três Traps do Yosenju e a habilidade Jogo Sombrio. Esse deck infelizmente não se saiu muito bem. Temos aí o DDD, o DDD também não apareceu muito na DLF Club 2ª edição. Mas parabéns aí para o mano Roronoa que joga de Christron aqui utilizando essa máquina que pegou o mano direito de surpresa. Beleza! Temos aqui o mano Ruben. O mano Ruben com três decks, um deck de Shiranui utilizando duas cópias do Gozuki juntamente com duas cópias do Solitário e três cópias do Kuribu mas nenhuma cópia do Mestre Espiritual. Então ele não quer se aproveitar do efeito Mestre Espiritual e colocou aqui três, seis, oito armadilhas, três comportas, dois buracos armadilhas do Vaco com duas, três balistas squad, cara. E sem fratura high-geck nesse deck aqui. Nossa, três Korybo. Rapaz! Temos aí o Sabra da Menta. Essa versão aqui já foi utilizada por outros jogadores que dispensam a apresentação. Utiliza aqui a Fortune Fire do atributo Fogo habilidade Sacal Destino mas ele não utiliza parede espelhada aqui nessa composição e essa composição aqui cara, do Mano Ruben tem três Purgatrios aqui. E ainda de quebra nós temos um outro deck de Christron que se saiu muito bem só que dessa vez é um pouco diferente. Essa versão de Christron aqui utiliza a Tec da Baleia e essa é a versão mais recomendada de Christron para você poder utilizar. A grande diferença em relação a todos os outros decks de Christron que você deve ter visto por aí pela rede é que nessa composição aqui ele tem o Brionac. Brionac pode aparecer em algumas situações ele não é do tipo Máquina ele não é invocado por Invocação 5 pelo efeito dos reguladores do arquétipo Christron mas ele pode ajudar muito em muitas situações principalmente quando você joga os monstros para o cemitério para poder ativar o efeito do Brionac e esses monstros ativam efeitos do cemitério como por exemplo a Tartaruga o Smigel o Tistiverny todos eles ativam efeitos no cemitério você também pode se aproveitar e enviar os impactos Christron para o cemitério se você tiver algum Christron com a face para cima no campo e ele for alvo de alguma coisa você pode banir o impacto do Christron para poder negar o target de um oponente e destruir aquela carta muito bom então o Brionac é uma tech interessante para os decks de Christron S.D.L.T. Zane o parceiro do clã também utilizando Christron só que esse Christron aqui utiliza apenas 23 cartas e tem a famosa tech da baleia duas baleias no deck do Zane e claro como todo bom Zane ele utiliza o deck de Cyber Dragon com duas correntes de concentração e o Arauto do Abismo ele não usa o suporte a fusão cibernética e tem aqui surpreendentemente o Cyber Dragon Dry que é um monstro que quando ele é banido ele pode alvejar o monstro fusão Cyber Dragon para ele não ser destruído por efeitos um efeito que raramente aparece mas ele é um monstro Cyber Dragon e ainda tem um Cyber Dragon original aqui o Extra Deck é o Extra Deck mais conhecido dos decks de Cyber Dragon mesmo habilidade Cyber Style temos aqui um outro deck um deck bem Ghost aqui que faz uma mescla de Syncros com a mecânica dos Vendreds você tem aqui o regulador que também está na mesma box que é a versão Zubi do Bumbo Brilhante e aí você faz a invocação ritual do do Revendred o Revendoror o assassino Revendoror do assassino Revendoror e logo em seguida da Normal Sum aqui nesse regulador faz o Black Rose Dragon o Black Rose Dragon destrói o campo inteiro quando o assassino Revendoror é enviado para o cemitério você pode adicionar uma magia de ritual Revendoror e ainda possível mandar um monstro Revendoror do seu deck para o cemitério você faz toda essa vantagem inclusive você pode mandar esse Revendororor aqui de 3 mil de ataque que eu até esqueci o nome dele o de 3 mil de ataque e manda para o cemitério para você depois fazer a invocação ritual dele então tem muitas mecânicas impressionantes que podem ser feitas utilizando esse combo do Black Rose Dragon mas infelizmente esse deck acabou não se saindo muito bem foram dois integrantes do Cláss DLT que utilizaram o Revendred na segunda edição da DLF Cup e nós temos aqui o Usi Imperador Usi Imperador utilizou inclusive essa versão trouxe aqui para o meu canal Luna Light com a Mega Roid City procura aí no meu canal que tem eu vou deixar até o card para vocês poderem assistir deve estar por aí ou na descrição ou fixado nos comentários e aí nós temos uma versão aqui de Chiranui que utiliza duas cópias do Mestre Espiritual duas do Solitário três do Escudeiro e surpreendentemente tem aqui a Caçadora do Caos o Caçador do Caos Caçador do Caos inclusive o Usi Imperador ganhou uma partida por causa dessa carta que pega muita gente de surpresa você manda um Chiranui que você precisa para o Cemitério e etc é muito bom para turno 1 às vezes o oponente tem um turno 1 muito poderoso com muitas invocações especiais e aí você colocar Caçadora do Caos você pode acabar dando ali uma fadiga muito grande para o seu adversário se você tiver essa carta é uma carta bem cirúrgica bem estratégica que nem sempre aparece mas também quando aparece no momento certo é letal principalmente contra esse deck de sabre elemento que também necessita de banimento só que essa versão do Usi Imperador não utiliza os famosos 3 por gatril e não tem nenhuma cópia da corrente de concentração duas comportas duas disrupções pesadelo interminável e ainda uma cópia da parede espelhada para pagar pontos de vida e utilizar habilidade sacar o destino no próximo turno nosso Usi Imperador se saiu muito bem na DLF Cup mano Vinícius mano Vinícius está utilizando o deck de Mago Negro essa build aqui é bem parecida com a do Lucas Rios a princípio e juntamente mas só que ele utiliza aqui tumbas fechadas ele não utiliza sacar o destino tumbas fechadas pega muita gente de surpresa é uma habilidade que agora você precisa perder pontos de vida para poder utilizar incremento de nível o deck de Shiranui com uma cópia do Mestre Espiritual duas cópias da Lança Proibida muita gente utiliza a Lança Proibida no deck de Shiranui três cópias da Comporta e agressividade três cópias da Balice Squad duas cópias do Buraco Armadilha do Vaco e dois Salsagas aqui também a galera toda está usando dois Salsagas no Extra Deck de Shiranui depois que ele foi enervado todo mundo está colocando dois Salsagas Sabre Element um dos decks mais utilizados aqui a única diferença é que ele está utilizando Má Pontaria que também é uma carta que pega muita gente desprevenida se o seu oponente ativar qualquer efeito você ativa essa armadilha e destrói uma outra carta no campo muito bom Má Pontaria você tem que saber utilizar Má Pontaria porque como a mão da carta diz Má Pontaria você não está apontando para o alvo certo mas em muitas situações essa carta aqui pode acabar pegando muito jogador desprevenido que é justamente por isso porque essa é uma carta muito pouco usada temos aqui o Mano Wande Mano Wande também pegou a segunda fase da DLF Cup com o deck de Sabre Elemento utilizando aqui esse daqui Fusion Recovery se eu não me engano é o nome dessa carta aqui essa é uma armadilha que faz a busca da polimerização se ela estiver no cemitério mas você também pode dar search em um dos materiais fusão listado em um monstro fusão no seu extra deck então você revela o monstro e adiciona o material o material que você vai adicionar para sua mão é o Aleister obviamente mas ele ainda conta com a habilidade sacar o destino que também é muito importante para esse deck ele utiliza sacar o destino mas não utiliza nenhuma cópia da parede espelhada mas ele tem aqui o pesadelo interminável que também resulta no pagamento de pontos de vida para você poder destruir ciclo do Mago Negro magia de campo tem uma série de mecânicas interessantes e não é uma vez por turn enquanto você tiver pontos de vida para poder pagar você pode fazer a utilização dessa carta então aí no próximo turn ele vai lá utiliza sacar o destino e consegue vencer as partidas dessa forma corrente de concentração aqui juntamente com o Mago Lunica 3 Purgatril Cyber Dragon com 2 Arautos do Abismo e 2 Correntes de Concentração e ainda por cima tem uma parede espelhada perdida aqui junto com o suporte de fusão cibernética então esse cara aqui ele é mais agressivo ele quer de todas as formas ter a habilidade para poder utilizar ele quer ter a habilidade à disposição dele o mais rápido possível por isso que ele tem aqui duas cópias do Arauto do Abismo Sincrone Cosmic paga ponto de vida aqui 1, 2, 3, 4 cartas para poder drenar os pontos de vida para que ele tenha o mais rápido possível a habilidade para poder utilizar as fusões e tentar dar um OTK no oponente temos aqui o deck de Mago Negro a diferença é que esse deck de Mago Negro utiliza Tumbas Fechadas tem uma sinergia muito boa com o Arauto do Abismo e também tem uma sinergia muito boa com a Cortina do Mago Negro porque são duas cartas que resultam em pagamentos de pontos de vida e logo em seguida você pode utilizar Tumbas Fechadas tranquilamente contra o seu adversário mas nos dias de hoje Tumbas Fechadas é uma habilidade que tem que ser usada com cuidado sem falar que se você utilizar a Cortina do Mago Negro no início do turno no seu primeiro turno você já vai ter 2 mil pontos de vida então tem que tomar muito cuidado ele não utiliza o Mago da Ilusão Negra por aí ele tem dois legados mundial que é uma carta muito boa que ninguém espera que ela vai ser utilizada no deck de Mago Negro outro deck aqui também interessante é o do Mano Wallace o Mano Wallace utilizando duas magia expandida aqui no deck de Mago Negro então ele é um cara que ele quer obter toda a vantagem que o deck de Mago Negro já oferece mas a mágica expandida que dá mil pontos de ataque para os seus monstros Mago você pode deixar o seu Kiko com mais ataque você pode deixar o Bastão do Mago Negro com mais ataque inclusive os seus Magos Negros também podem ganhar mais ataque ele é um jogador bem antigo a princípio ele tem aqui a cópia clássica que é a ilustração clássica aqui do Mago Negro ele também tem um deck de Shiranui que utiliza estranhamente aqui o Teto de Agulhas essa carta aqui eu não sei o nome dela mas ele utiliza aqui o Teto de Agulhas cara e ainda tem uma cópia do Lancer aqui no deck de Shiranui praticamente todo usuário de Shiranui utiliza a Lança Proibida e ainda tem um deck de Sabre Elemento aqui que tem duas três cópias do Purgatril e tem duas cópias aqui da Winda só que essa Winda é pra invocar ela mesma na maioria das vezes porque ele não tem nenhuma fusão do Ritual Beast aqui à disposição dele é beleza né velho é cara esse Sabre Elemento tá bem diferente ele tem até aqui o Callback o nome dessa Debunk Debunk é uma Counter Trap que nega efeito no cemitério contra outro Sabre Elemento contra a navegação do Mago contra a Shiranui também é bom que ativa efeito no cemitério pega muito o jogador desprevenido essa carta Pesadelo Interminável e um lance aqui no deck de Sabre Elemento é muito bom também até mesmo contra outros decks de Sabre Elemento beleza o Mano Wallace se saiu muito bem também e aí nós temos o Mano aqui com o nome dele o Batossai BR que ele é um cara que assim como eu gosta muito de Light Sworn e tá aqui a composição dele ele utiliza aqui uma cópia da Layla Turnlight a versão de Trevas da Layla temos aqui o Light Sworn que pode ser adquirido na Selection Box juntamente com as duas versões do Raikou e ainda nós temos o Jain de Trevas aqui três Luminas três Raiden que é o padrão né três Brigadas e três cartas magias de compra pro deck de Light Sworn beleza mas aí a diferença é que ele tem um 510 aqui cara ele tem um 510 e o Brionac interessante ele utiliza aqui quantas cartas 29 cartas no deck de Light Sworn com habilidade nenhum mortal pode resistir tem uma cópia do Bake e uma cópia do Kite Rod pra poder evitar os OTKs deck de Blue Yays cara deck de Blue Yays não tem tantos suportes assim nesse deck de Blue Yays mas ele conta aqui com Keeper of the Shrine que é um monstro que sempre que um dragão for destruído ele entra em Special Summa do cemitério ou da sua mão e se o monstro em questão enviado for um monstro normal você pode adicionar o monstro normal do seu cemitério pra sua mão então ele recicla um dos seus dragões brancos que estiverem no cemitério quando eles forem destruídos por batalha e etc mas aí ele conta com duas cópias da Pedra Branca dos antigos é bem diferenciada essa versão porque ele também conta não somente com Silver Sky como também com a corrente de concentração e ainda tem uma providência definitiva junto com a cólera divina eita tá bem diferenciada essa versão aqui de Blue Ace e aí o deck de Luna Light com Hora da Fusão só que a diferença desse Luna Light é que ele utiliza Nels Fusão eu não recomendo muito essa carta no deck de Luna Light mas depois que perdeu raça mas por o Battlesite ter chegado na segunda fase então significa que o deck tem a sua valia ele também pode mandar o Bacon comprar o cemitério para poder evitar alguns OTKs também beleza ainda tem uma composta aqui do Johnny Minho Force aqui perdida para pegar uma galera desprevenida terceiro colocado é o Mano Yuri mas tem um problema aqui nessa print que ele me mandou como sempre acontece em situações os caras mandam print errada enfim eu vou endurecer as regras em relação a essas questões porque ele não usou Karma Cut em nenhuma partida estão todas gravadas e aí a disposição para vocês poderem assistir se vocês quiserem verificar as partidas do Yuri nenhuma delas ele utilizou o Karma Cut só que quando você olha a print tem dois Karma Cut aqui e o Karma Cut é banido então acontecem muitas situações como essa dos caras tipo muitas vezes mandam a print errada não sabem as cartas banidas ficam perguntando coisas muitas vezes muito óbvias que estão nas regras que podem ser acessadas por vocês mesmos sem haver necessidade de perguntar para o ADM mas tudo bem eu sempre estou à disposição para poder tirar as dúvidas de qualquer pessoa que me perguntar qualquer coisa sobre o torneio mas olha isso aqui me mandou a print errada tá mas podem olhar as partidas ele não usou o Karma Cut ele não tirou vantagem nenhuma aqui mas inclusive essas prints aqui que ele me mandou também eu não soube observar também tá mas depois eu falo com o Yuri para a gente poder mudar essa decklist aqui né você vê que é o Blue Yaze aqui o famoso Blue Yaze com casa na consonância Blackwing no Congo do Ancient Fairy Dragon bem padrão está bem parecida com a do Kami Hager isso aqui e incremento de nível o deck de Shiranui com a diferença que ele utiliza duas cópias do Ciclone das Galáxias e tem na sua composição de deck duas cópias do Purgatril ele utiliza a Jain de Invoked para poder jogar de Shiranui tá então tá aí Yuri vou falar com você no WhatsApp para mudar essa print aqui meu Deus do céu e aí nós temos o Mano utilizando aqui o vice campeão Mano GD olha o deck do Mano GD que infelizmente o universo acabou e no de encontro enfim ele acabou não se dando muito bem na final porque ele brincou né ele brincou hard e olha só o deck de Sabre Elemento do Mano GD 3 Purgatril 2 Kaliga 1 Cossito 1 Controlador de Inimigos e uma Trunade não tem Magolonica no deck de Sabre Elemento do Mano GD habilidade sacar o destino buraco armadilha do Vaco com 3 comportas e um pesadelo interminável para poder counterar qualquer Mago Negro que bater de frente com esse deck infelizmente nós não pudemos ter o privilégio de ver esse deck jogar porque o Mano GD acabou brincando na final e nós temos aí um deck de Mago Negro utilizando tumbas fechadas e esse card esse deck de Mago Negro aqui tem uma TTH olho de Tima Elza aqui ele tem um extra deck aqui ele só vai utilizar o Paladino Negro contra Blue Yace ou de repente aqui a Cabalaria Negra que aparece na maioria das vezes e aí o Mago Negro está aqui com as suas famosas 3 navegações do Mago 3 círculos ele também tem ciclone cósmico aqui na composição de deck dele aqui uma cópia do Mago da Ilusão Negra e um Kiko do Zap para poder cauterar o cemitério do oponente deck top de Mago Negro e para finalizar outro deck que brincou do Mano GD rapaz o deck do GD brincou demais com esse deck com o deck de Shiranui que está muito dependente das armadilhas a diferença é que o Mano GD para você ver como ele é um jogador diferenciado ele está utilizando 3 cópias do Solitário juntamente com o lance aqui uma cópia do Gozu com o Kuribo e apenas uma única cópia da lança proibida a maioria dos jogadores que utilizaram o Shiranui utilizaram 2 cópias da lança proibida e na média de 2 cópias do Buraco Armadilha do Vaco e o Mano GD só se garante com 1 cópia de cada um interessante e aí o deck do campeão da DLF Cup segunda edição o Mano Under que também superou o desafio extremo e ganhou mais 30 reais e levou 80 contos de gift card pra casa e aí nós temos o deck de Mago Negro do Mano Under ele surpreende bastante com esse deck porque olha só você que é free to play que não está conseguindo pegar o terceiro círculo o Mano Under está utilizando campeão do torneio está utilizando apenas 2 cópias do Círculo do Mago Negro magia expandida aqui 3 navegações 2 cortinas do Mago Negro 2 cortinas pra poder dar special sumo no Mago Negro 3 cópias aqui do Mago Negro o Mago da Ilusão Negro ele está utilizando o regulador aqui também pra poder dar special sumo aqui na maioria das vezes ele vai utilizar o Vermilhão Mech pra poder destruir uma carta do oponente e ainda de quebra ele utiliza a habilidade sacar o destino ele tem uma TTH e ainda usa a parede espelhada pra pegar muita gente também desprevenida a mágica expandida é muito boa pra poder passar a música que tem um ataque muito alto e também tem a parede espelhada que ajuda também a prevenir isso que os seus monstros Mago Negro sejam destruídos por batalha um deck muito bom aqui do Mano Under deck de sabre elemento com conduta de feitiçaria e essa habilidade ainda continua fazendo presença nos decks de sabre e elemento algumas builds pelo menos pelo menos a do campeão da DLF Cup segunda edição a conduta de feitiçaria ainda é utilizada que é a chamada comprar sentido da Leicester com duas canadas duas comportam uma disrupção perdida e uma corrente de concentração pra dar o APK do zap Neo Espaço aqui um deck de news só que ele utiliza duas centelhas de gêmeos a gente não viu sinceramente eu não vi o Under utilizar essa carta em nenhum duelo que ele jogou então e não sei se essa carta compensa muito porque é uma carta que na maioria das vezes ela vai estar no seu cemitério pode ser que ela tenha alguma valia se você dá uma normal sumo nela tentar atacar enfim a centelha de gema é bons tempos de hero beat mas o hero beat acaba não funcionando muito bem no Duel Links mas tá aí o deck ele utiliza herói favorito aqui com os dois cogas aqui três brave news aqui um The Shine é o The Shine praticamente nunca ele vai entrar no campo porque não tem polimerização nesse deck então eu acho que esse The Shine aqui é bait porque ele não deve ter a terceira cópia do estrutural e aí aquela coisa bota o News no campo equipa ataca põe o Necrovale GG basicamente isso ele não conseguiu tantas vitórias com esse deck aqui a maioria das vitórias do Manwander foi com o deck de Mago Negro e o deck de Sabre Elemento parabéns aí pro Manwander mais uma vez por ter vencido a DLF Cup e vencido o desafio extremo eu vou passar o vídeo do desafio extremo vocês vão ver a forma que eu perdi no desafio extremo mas desde já peço pra vocês deixarem o like de vocês parabéns a todos os participantes aí da DLF Cup segunda edição eu vou passar pra vocês inclusive a data da terceira edição ainda ainda preciso me organizar pra poder lançar a terceira edição da DLF Cup então fiquem no aguardo sigam no Discord pra vocês poderem ser notificados de quando essa competição vai acontecer lembre-se que todo mundo que participou eu vou destacar o nome eu vou fazer isso hoje eu vou colocar os títulos pra todo mundo ficar com o nome de destaque que participou da segunda edição da DLF Cup vou deixar títulos também pros campeões e pros finalistas também beleza? então é isso aí galera eu vou ficando por aqui deixa o seu like se inscreva no canal ativa as notificações pra ficar por dentro das novidades e é isso aí galera valeu!